Rapaziada, situação tá complicada, esse Gusto aí tá pedindo pra tomar um jabzão na cara. Dindo ajuda. Era de madrugada quando eu recebi uma ligação desesperadora. O Gusto tá indo em cima daí do Gabriel, o cara vai lá em cima da lavinha. Mas ela só tinha tido uma briga feita, mas por conta disso foi exposta de casa. E eu não tinha outra esposa. Ela é minha cunhada e eu não podia deixar ela na rua. Agora eu tenho dois problemas pra resolver. O primeiro é que eu estou com a filha de outra pessoa na minha casa morando sem permissão. E a segunda é que eu não sei se meu irmão vai achar isso estranho. Ou não. Lavinha, você tá bem? Eu tô aqui pra conversar, tá? Eu sei que não tá sendo um momento fácil pra você, mas... A minha casa tá de portas abertas. E também você pode desabafar comigo, apesar de ser só seu cunhado. Eu sou um cara experiente, já passei por várias coisas também na vida. E que horas o Gusto vai simplesmente aparecer no meio da madrugada com a lavinha morando aí. Você ainda não saiu. Ah, ele já tava no quarto, ele tava achando. Dá uma chance de conversar só. Ai, meu Deus do céu, o Gabe. Ai, meu vizinho. Me inacreditável. Eu tô entrando, hein. Eu sabia que ele... Vai lá? Ué? Nossa, que quarto bagunçado. Eu sabia... João, então, você tá... Ah! Meu Deus, vai daqui, você não tá batendo na porta, não? Desculpa, desculpa. Eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu tava até agora batendo na porta. Coloca uma roupa, então. Ué, você podia ter trancado a porta. Ai, meu Deus. Olha, gente, esquece isso que acabou de acontecer e deixa eu explicar pra vocês o que tá... Desculpa, desculpa. E eu já pensando besteira que ela tava com o Gusto. Desculpa, Gabe. Olha, gente, esquece isso que acabou de acontecer e deixa eu explicar pra vocês o que tá rolando. A Lavínia chegou ontem de madrugada aqui em casa pedindo ajuda. Ela brigou com a mãe dela e parece que a coisa tá feia. E eu não sei se até agora elas voltaram a conversar. Eu deixei, obviamente, ela ficar aqui. A Lavínia é a minha cunhada. E a minha mãe não deixou ela ficar lá com o Gabriel porque a minha mãe não quer que eles durmam junto. E lá só tinha o quarto do Gabriel, enfim. Ela tá aqui. E eu não sei até quando ela vai ficar. É, nem eu. Mas eu vou tentar ajudar. Vocês sabem que eu sou o cara da paz e eu não gosto de violência e nem de briga. Eu espero poder ajudá-la, a Lavínia, com a mãe dela, pra que ela possa voltar logo pra casa. Mas enquanto isso... Chato, será que a Lavínia e o Gabe já fizeram amor? Oi, né? Tudo bem? Tudo. Será que eles dormem juntos? Irmã no quarto, não. Dividir o casa com alguém. Irmã no quarto. Ah, Lavínia, desculpa, eu tentei te chamar. Pra mim você tava me ignorando. Imagina se eu não tivesse de toalha. Mas qual o problema de ver a irmã pela... Corta a Inça? Não tem problema. Não tem problema. A gente pode entrar? Aqui? É, eu preciso conversar com você. E aí, como é que foi essa noite? Foi tarde, Gabriel. Você conversou com a sua mãe? Não, ela tá me ignorando até agora. Entendi. Bom, é... Eu não sei muito bem o que te dizer, mas... Você nunca foi expulsa de casa? Não. Pior que... Pior que nunca. Ah, Lavínia, você não foi expulsa. Conta outra, vai. O que você tá armando? Porque pro título seu, Gustavo, em cima da ex do Gabriel, alguma coisa... Ai, vamos ver. Mas... Olha lá, Lavínia, só tem cara de santa, mas de santa não é nada. Tentada de ouro. Nossa, eu não acredito que minha mãe tá fazendo isso comigo. Tá. É... Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, tá? Obrigada. O tempo que for necessário. É... Só avisa o Gabriel, por favor. Não é, meu irmão. É claro que ele é meu irmão, mas... É que, sei lá... Às vezes eu me sinto muito sozinha, sabia? Sei lá. Tipo, o Gabriel... Sei lá, não sei o que eu sinto. Tipo, eu amo ele, eu sei que ele me ama. Mas na hora de demonstrar, parece que os homens têm um pouco de dificuldade nisso, né? É. É. Sim. Realmente a mulher demonstra mais que o homem. Sensíveis, igual as mulheres. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não tô entendendo esse assunto. Você não quer chamar alguém pra vir aqui ficar com você? E você desabafar? Na verdade, é isso mesmo que eu ia perguntar. Será que eu posso chamar uma pessoa pra me fazer companhia? Pra mim desabafar? Claro. Porque querendo ou não, você é meu cunhado e você é homem também. Aí o JC vai chamar o garanhão do canela. Olha que bosta. Era tão previsível que a merda ia acontecer. Daí o próximo vídeo vai ser... O Gusta saiu na porrada com o Gabriel. Depois o próximo vai ser... O Gabriel terminou com a lavina por ciúmes do Gusta. Daí o próximo vai ser... Era só uma brincadeira. Eles não se beijaram. O próximo vai ser... O Gabriel estava enganado sobre o Gusta. Depois o próximo... O Gusta engravidou a minha mãe. Próximo. E eu sou irmão do seu namorado. É meio estranho. Se você for falar mal dele pra mim, eu vou ter que defender. Não, eu estou falando mal dele. Eu estou falando mal dele. Tá bom. Você pode chamar quem você quiser. Fica à vontade. Tá bom. Eu preciso resolver uma coisa. Eu já volto. Tá bom? E melhoras, hein? Melhoras. Você vai ficar bem. E... Sem pressão. Pode ficar aqui o tanto que você quiser. Tá bom? Eu vou falar mal dele. Coitada da Lavínia, gente. Ela está chateada muito. Não é fácil brigar com a mãe, né? Sim. Tem gente que é difícil. Tem pessoas que... Reagem de formas diferentes em certas situações. Eu sou o cara da paz. E eu nunca acho que eu tive um problema com a minha mãe. Mas os tempos são diferentes. As coisas mudaram. E o bom é que a Lavínia teve um lugar para ela ficar. Se ela não tivesse vindo para a minha casa, talvez ela teria dormido até na rua. Bom. Eu acho que eu sei como ajudar ela. Como? Oi, meu filho. Ah! Dona Lúcia! Formosa, bonita! Olha! Olha que venha. Venha não, né? Jovem. Jovem linda, cheirosa. Esse dia a Lúcia me viu, a Sarah me deu um abraço por trás. Que delícia! O que foi? O que foi? Você também, João Gaetano. Também o quê? O que você quer? O que é sobre a Lavínia agora? Então, você ficou sabendo que ela brigou com a mãe dela, né? Aham. E aí, ela foi na minha casa ontem, de madrugada. Pediu ajuda. E ela está ficando na minha casa. E eu só estou morando sozinho lá. Eu pensei... Ué, não é melhor ela ficar aqui com você e o Gabriel? É meio estranho. É só eu e ela, né? Apesar de, pelo amor de Deus, é minha cunhada. E é uma criança. Mas, de qualquer forma, faz mais sentido. Até porque você pode cuidar dela e ela vai estar junto com o Gabriel. João Caetano, como que eu vou deixar a Lavínia ficar aqui, João Caetano? Aqui em casa só tem dois quartos. Aonde é que ela vai dormir? Vai dormir com o Gabriel no quarto dele? De jeito nenhum. Eles são duas crianças. Ela tem que se entender com a mãe dela. E nem ficar na sua casa também. Pare com isso. É, você tem razão. Mas é que eu estou com dó dela. A mãe dela expulsou ela de casa, mãe. Ai, João Caetano. Você está sabendo a história toda? Não. Não. Vai lá, então. Pergunta para o seu irmão. Vai lá que ele te conta a história toda. Ah, então é com o Gabriel. Tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Vai lá, João Caetano. Agora eu não quero saber qual é a história. Cara, pelo jeito está acontecendo alguma coisa por trás dos panos que a Lavínia me contou. Eu até estava percebendo que essa história estava estranha demais. Agora eu estou é perigoso. Bom, vamos tentar entender. Talvez o Gabriel saiba me contar toda a verdade. Gabi. Com licença. Entra. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Está meio bagunçado. Não, tranquilo. É coisa rápida. Você está falando com a Lavínia? Estou. Você sabe que ela está lá em casa, né? Ela está lá? É. Ela está lá em casa. Ela apareceu lá ontem de madrugada desesperada. Eu não tive outra escolha, cara. Eu tive que botar ela lá para dentro. O Gabe está muito rapperzinho, né? Puta que pariu. Olha o visualzinho dele e a tropa. O cara botou uma corrente do tamanho da barriga dele. Ele só fica com as pernas abertas e está na cadeira. Nem joga mais. Agora ele só joga Tigrinho e Binance. Agora é só forrando dinheiro na John Bette. O cara esqueceu de joguinho, Minecraft. O cara está mudado, né? É, mas eu estou ligado. Eu perguntei para a mãe se ela podia dormir aqui, tá ligado? Mas a mãe não deixou, né? Não deixou. Pois é, só que assim... Eu fiquei com muita dó dela, mano. Tem alguma coisa rolando que eu não sei? Ah, João. Eu não queria falar, mas ela está errada, mano. A Lavínia está errada? Sim. Mas qual o sentido? O seu namorado dela eu tenho que defender ela em tudo, mas, mano, ela está errada. O que é? O pessoal de brigar com a mãe dela já é um negócio que, tipo, mano, é... É legal, né, brigar com a mãe. Mas é que você não sabe o motivo, mano. Ai, meu Deus do céu. Mano, ela brigou com a mãe dela porque ela estava faltando todo dia na aula. Ela não estava mais indo. Ué, mas porque ela estava sofrendo bullying, não é? Acaba nem vendo se ela vai ou não. É, o diretor chamou ela na escola, falou que a Lavínia estava faltando um monte, sei lá o quê. Aham. Aí a mãe dela foi brigar com ela, a Lavínia ficou brava e saiu de casa. Você está de brincadeira comigo, né? Isso. Estou falando sério, velho. Ah, não. Eu não acredito. Ah, não, Guilherme. Não, mas passa nele, caralho. Passa... Passa nele, velho. Achando que o mundo era injusto, que a mãe dela era louca. Não é só isso, não. Não é só isso. Então tem um motivo. Óbvio, mano. Você acha que ela ia brigar com a mãe dela por nada? Nossa, esse... Ah, se ela acha que ela vai ficar lá em casa, assim, para a escola, meu amigo, eu vou levar ela todo dia para a escola. Ah, e agora ele vai chegar na casa dele e ela vai estar lá com o Gusto. Está tudo bem para você? Tá, vai de boa. Ok, então é uma mocinha. E por isso que o título é o Gusto deu em cima da ex do Gabriel. Porque agora ele vai terminar com ela e agora ela vai virar ex. Entenderam? Eu deixaria vocês dormir juntos, tranquilo. Até porque eu já tive a sua idade e eu sei o que a gente quer. Vá dormir lá em casa. Tá, vou separar mais coisa, então. Ah, meu, vou dormir primeiro. É, hoje tem, caralho! Hoje é produção de filho, porra! Deixar ela dormir lá até ela voltar a conversar com a mãe dela. Ela está mal pra caramba, mano. Hoje é só um game assim, ó. Então, de repente, você já fica com ela um pouco. Ela disse que ia chamar uma pessoa lá para conversar e tal, mas nada melhor que eu parar com ela, né? É, né? É, agora então. Era assunto de menina. Eu não quis atrapalhar. Fala pra chamar uma amiga. Ah, vamos lá então. Fechou? Fechou. Eu vou falar para a mãe e falar para ela que você vai dormir lá então. Então vai, meu velho. Então vai, velho. Eita, Gabriel, safado da porra! Como assim? Se inscreve no canal porque eu vou fazer vídeo levando eu mesmo, pessoalmente, a Lavina para a escola. Agora eu vou ter que inventar uma desculpa para a minha mãe de que o Gabriel vai dormir lá e tomara que ela não suspeita de nada. Mãe? Oi. Sabe, eu estou sentindo que eu e o Gabriel não temos passado muito tempo juntos. E aí eu pensei... Será que ele não podia dormir lá em casa? João, o que você está aprontando? A Lavina não está lá? Tá, mas... Poxa, sou eu, né mãe? Eu vou... Eu vou colocar cada um em um quarto. Na casa tem quatro quartos. Pera aí. O João Caetano está incentivando o irmão dele a fazer sexo. Ah, sua casa tem três quartos, né? Só que está faltando uma cama. É. Eu vou comprar uma cama para você então de presente, tá? Tá. Ó, enfim. Eu vou deixar. Porque eu confio em você. Mas não me deixe eles dormirem juntos. Tá bom, eu prometo. Não vou deixar. Tá bom. E amanhã o Gabriel tem aula. Não esqueça de mudar de ir para a escola. Tá, tá. Tchau, cachorrada. Vamos vocês, cachorrada. Tchau. Então tá. Rápido e o Frederico. Fica de olho. Pode ficar tranquilo. Não precisa se preocupar comigo, não. Vem com ele. Te amo, mãe. Também te amo. Bora, Gabe. Bora. Partiu? Partiu. Vamos. Vamos. Nossa, mãe. Que saudade do meu quarto, hein? Eu também. Eu também sinto saudade de vocês morando aqui. Sabia? É... Mas, Gabe, apesar de você morar com a mãe agora na casa dela, esse quarto contínuo vai ser seu. Você pode vir aqui e ficar quanto tempo você quiser. E se você quiser morar comigo, eu estou aqui sozinho. Essa casa é grande demais só para mim. É... Fechou, mano. Eu preciso ver também por questão da mãe, tá ligado? É... Não é fácil deixar ela, né? Você pode morar com a mãe sozinha, mano. Eu entendo. Mas olha... Essa aqui é nossa casa, tá? Não é só minha. Uhum. Quando você quiser, você pode vir aqui e fazer o que você quiser. Fechou. Tá? Fechou, mano. Agora eu acho que você precisa ir lá conversar com a Lavina. Ela não está bem. É... Acho que melhor você ir que ninguém para dar um conselho para ela e colocar ela nos trilhos de novo, né? É... Fechou. Vou lá falar com ela então. Ela está aqui no quarto da esquerda. Aqui? Aham. Eu vou arrumando essas coisas enquanto isso. Beleza. Fechou? Mano, se eu não tem solo, eu vou abrir a escola só. Ah... Ah, tá. Beleza. E as outras? Ah, a coisa eu volto lá buscar. Ah, fechou então. Beleza. E olha, ela vai ficar no quarto dela, tá? Sai de sacada aí. Ah, olha. Já estava tirando até o cinto. Ha, ha. Sinto muito. Não vai fazer nada hoje. Vai ficar só descascando a banana, Gabriel. Eu não sei. Ah, como é bom o Gabriel estar aqui comigo, cara. Às vezes eu me sinto sozinho, gente. Eu queria muito poder morar sozinho. E agora eu sinto falta. Deixa eu falar para vocês. Muita gente se pergunta por que a minha mãe e o Gabriel foram morar em outra casa. A realidade é que... Eu já tenho meus vinte e tantos anos e eu morei a vida inteira com a minha família. Eu senti falta um pouco da minha privacidade. Sabe? De poder trazer alguns amigos aqui e ficar até tarde. Querendo ou não, quando a gente mora com a mãe as coisas são diferentes, né? Oi. A lavelha não está ali não. Hã? Ela não está ali não. Impossível. Sério, mano. É só olhar. Ela estava ali pelo menos. Só se ela estiver no banheiro. Eu acho que a gente vai ficar. Ai, meu Deus. Ela está no banho com o Gustavo. Ai, minha filha. Oxi. A velha? A velha? Ela não está lá embaixo. A casa é grande. Ela pode estar na cozinha fazendo alguma coisa. Ok. Eu vou laver. Vai lá. É. Provavelmente sua namorada vai estar lavando a louça. É o mais provável que esteja acontecendo aí. Eu vou estar no meu quarto, ok? E se você quiser a gente pode sair nós três com alguma coisa. Pode, mano. Pode ser. Deixou? Deixou. Eu vou descansar enquanto isso, ok? De boa, mano. Conversa bem com ela. Ok. Ai, ai, gente do céu. Caraca. É complicado, viu? O Gabriel quer dormir com a namorada dele, só que eu dei minha palavra para a minha mãe que eles não iam dormir juntos. Eu sabia! A Lavine é sua safada! Beijoqueira do cranco! Coisa de mulher safada. Pode ir lá no Instagram da Lavine e todo mundo xinga ela. Olha isso. Beijando custa na cara dura. Safada. Você é uma safada mesmo. muito, né? Então, tipo, é perigoso. O que é isso? Nossa, como você é safada aqui? Isso, Gusta! Gusta, o que você tá fazendo, cara? Isso, Gusta! Não é possível que você tá fazendo isso com ele. Tá lá ali com o maldito. Tá lá ali com o maldito. Eu sabia. Eu sabia que você não prestava. Vai, o Slavine é sua pele vermelha do cranco. Isso, foge. Foge mesmo. Foge, mano. Você é louco. O que você tá fazendo, irmão? Pô, o que você tá fazendo? Tá ligado. Eu vim... Ah, você é folgado demais, moleque. Você tem que tomar uma na cara pra prender, folgado. Ah, chegou agora e já quer sentar na janelinha. Pelo amor de Deus, pegando o menino na cama do cara, falta de respeito. Tá ligado? Irmão, você é talarico. Eu não acredito que você tá fazendo com um cara que chegou e te ajudou, que você não tinha amigo nenhum e quis te ajudar. Mano, eu não tô fazendo nada. Talarico. Como assim talarico? Você é louco? Irmão, você tava aqui sozinho em casa com ela. Ela... Irmão... Como assim ela? Você acha que eu sou idiota? Do que você tá falando? Você acha que eu tô imaginando coisa? Eu não sei o que você tá falando. Eu só não vou contar pra ele... Não se faz de tonto, cara. Porque ele vai quebrar a tua cara, tá bom? E vai estragar a amizade de vocês. Eu só não conto pra ele por causa disso. Eu não tô te entendendo, velho. Mas eu... Você vai dever muito pra mim, tá? Pega aqui na roupa dele e puxa! Ah! Acabou. Nossa. Puta merda. Deixa o like e se inscreve no canal. Nossa, isso aqui vai explodir amanhã. Tchau. Do caralho! Do caralho!